Olha pessoal, que espetáculo da vida, olha que céu lindo, que espetáculo, que maravilha. Não podia deixar de mostrar para vocês, olha, eu que sou fã de pôr do sol, olha aqui no meu terraço, as luzes da cidade já estão acesas, olha, e esse clarão do pôr do sol, coisa mais linda do mundo. Olha, que amor, olha só, que lindo, gente, eu fico apaixonada, eu amo pôr do sol, olha só que lindo, gente, não é maravilhoso? Então é isso aí, não podia deixar de mostrar para vocês essa lindeza, beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho